Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. O Mariano mora. Rafa, vai, vai, vai! Não! Não! Rafa, não vai! É Rafa! É Rafa! Vai! 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 Não, Henrique. O Henrique está bem jogado. Tá. 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 Eu fico. O Caius. Caiu sicarão, né? Caiu sicarão é? Mas são umas folhas. Vamos lá. Gente! É... Ah é? Eles vão lá pro baseário e pediu droga... Certo! ... A CIDADE NO BRASIL 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 Vai embora, vai embora, vai embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL